Com um olhar sedutor, Monique Alfradique exibe estilo e elegância e agita o web. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Sempre bela e muito sensual, a atriz Monique Alfradique voltou a agitar a web. Desta vez, a gata surgiu com um olhar sedutor, exibindo estilo e elegância a bordo de um look todo preto. Nos comentários da postagem, a gata recebeu uma chuva de elogios. Há uma mulher dessas aqui em casa, suspirou um seguidor. Essa mulher é a perfeição em pessoa, disse outra fã. Gata, muito gata, disparou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Monique Alfradique e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!